Oi gente, meu nome é Bárbara, esse é o meu irmão Danilo. Oi gente! Agora iremos gravar uma receitinha pra vocês, eu vou ensinar o Danilo a fazer um mousse de maracujá. Né Dani? Bom, o primeiro passo, ele vai pegar o maracujá, ele vai colocar aqui dentro pra bater ele. Como se fosse um suco, pode jogar bastante. Agora eu coloco o copo de água pra misturar. E agora é só bater no liquidificador. Pessoal, agora que bateu, a gente vai peneirar isso daqui, ó. Ficou assim. Agora, Dan, tem que pegar aqui e pode peneirar. Eu seguro pra você. Abre o negócio. Peraí, tem que peneirar. Enquanto ele peneira, ó, a gente vai precisar de leite condensado e dois cremes de leite. Eu passei água no liquidificador pra tirar aquela parte preta. Agora, Dan, pode jogar o maracujá todo aí dentro. Agora, todo o leite condensado e o creme de leite. É que? Isso, pode jogar tudo. Muito doce. Deixa eu te ajudar. Joga o creme de leite. Pode jogar. Joga aqui. Fofa, isso é estranho. Tá. 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 Eu coloquei só um creme de leite. Eu vou ver se ficou bom. Se fica muito doce, a gente coloca outro creme de leite, né, Dan? Uhum. E aí? Será que vai dar bom? Eu acho que sim. Vai, né? Fica uma delícia. Agora a gente vai bater. Deixa uns 3 a 5 minutos batendo. Acabou de bater aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar. Ó. Ele ficou assim. Agora o Dan vai colocar tudo aqui dentro desse fotinho. Eu não vou. Ó. Pode colocar tudo. Uhum. Tá vendo? Vem lá. Agora vai direto pro freezer. Vou abrir. Deixar uns 5 minutinhos e depois põe embaixo. Pessoal, agora já é um pouquinho mais tarde. Tô até fazendo uma comida aqui, ó. É, o... Ele já ficou bem geladinho, ó. Tá vendo? Eu vou experimentar e vou mostrar pra vocês, tá? Peraí. Vou pegar aqui uma colher. Vamos ver se o lúcio dele é bom mesmo. Opa. Tem uma colher aqui. Olha o consistência dele, Dan. Tá vendo? Dan vai experimentar. Tenta aqui dentro pra você experimentar, ó. Tá vendo? Descubriendo o consistência. Experimente aí. Fala o que você achou do seu lúcio. Descubriendo. Ficou muito gostoso. Muito? Muito mesmo. Tá aprovado? Sim. Então... É isso, gente. Manda beijo. Tchau. Tchau. Antes de finalizar o vídeo, eu vou dar uma diquinha pra vocês. O que eu vou fazer? Coloca ele no freezer, que ele vai ficar parecendo um sorvete. Fica muito cremoso. Ele fica uma delícia. Então é isso. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.